O que é o Brasil? O que recebe hoje, América e Grêmio. Ontem para mim foi dia de... Portanto não olhem muito para a minha cara. Foi dia de encher o busto de cerveja. Também faz falta de vez em quando. Ah, era um eclipse? Eu aviso já que eu sou um grande aficionado pela astronomia. Um dos meus canais preferidos é o Space Today do Sérgio Sacani. Aliás, tudo o que o Sérgio Sacani faz eu estou a ver. Todos os podcasts. Acho que o homem vai a tudo o que é podcast. E eu acho muito interessante a astronomia em geral. Viciei-me no Starfield, o jogo que saiu agora há pouco tempo. Não é o melhor jogo do mundo, mas... É a astronomia e é o que chega para mim. Henrique Fernandes, boa noite Henrique. Que a gente pode esperar desse jogo. E muito sinceramente, ser personagem que eu gostava de conhecer. Não tenho assim... Grandes ambições de conhecer alguém no mundo YouTube brasileiro. Mas alguém que eu gostava mesmo de conhecer e ter uma conversa. sem dúvida com o Sérgio Sacani. O gordão dos foguetes, não é? Como lhe chamam carinhosamente. Mas pronto, vamos ao futebol. Primeiro ataque do Grêmio. Cara a cara. É boa a chance da finalização. Bola por Luizito. Bateu prensado. Do Benítez. Com o passe. Abre o jogo. Agora vai pelo lado direito o América. O Grêmio que vinha de três derrotas, não é? A finalização. Chute no canto. Bom gol. Bom gol, bom gol. Sem dúvida. O América que está praticamente rebaixado. Mas dá luta. Não é por exemplo como... Eu vejo o Coritiba e o América Mineiro a dar muita luta aos seus adversários. Aqui é uma mosca. Aqui é uma mosca. E por exemplo, até mesmo o próprio Santos e o próprio Vasco. O Bahia. Eles esforçam-se. Não conseguem, mas eles pelo menos esforçam-se. Por exemplo, quando vejo um jogo com o Coritiba ele já... Já não sinto o mesmo. Pepe olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola levantada. Bola com o Ilho de novo. Bola levantada. Dominou Soares no peito. Chegou o Ricardo Silva. Acho que ela era falta ali. Segue tocando a bola. Tentou agora o lançamento para Soares. Cara a cara com o Jori. Ele cai. É pênalti. Sim, sim. Sem dúvida. Pênalti para o Grêmio. É pênalti. É pênalti. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Ele protege a bola. Sim. Acho que sim. Ele olha para o Jori. Olha para a bola. Partiu Reinaldo. Bateu. Tem batido-se. É pênalti. O Soares que está... O Soares que está... Do Grêmio. Porém vai-se embora. Vai ser uma pena. É fazer assim. Grande Renato. O que é que vocês acham que anda a acontecer nas últimas rodadas do Brasileirão? Será que as equipas decidiram saltar a franga, como nós dizemos em Portugal? Eu não sei que expressão é que vocês têm, nós temos aqui uma expressão que é saltar a franga. Quando alguém quer assim, meio calminho, e de repente explode e faz loucuras, é o que nós chamamos, olha, aquele está a saltar a franga. Não sei como é que... Se calhar até sei, mas não me lembro uma expressão vossa que seja por isso. E então a minha pergunta para vocês é a seguinte, se acham que os jogadores brasileiros, as equipas brasileiras começaram a saltar a franga, não é? Ou se é mais por erros das próprias jogas, das defesas. Mas eu quero acreditar que seja por um futebol ofensivo, por qualidade. Mas digam o que é que vocês acham. Eu gosto de ouvir a vossa opinião. A verdade, a vossa opinião é o mais importante aqui no canal. Eu estava a me referir às equipas que estão para descer, não é? Disse que realmente não vejo grande coisa... Obviamente a equipa do Corinthians é excelente, não é? É excelente. Não é excelente, senão não estava na posição que estava. Mas é uma boa equipa, tem excelentes executantes. Mas não se vê uma... Não vejo o esforço que vejo nas outras equipas que estão para descer. Estão para cair. Não vejo. E agora está tendo que segurar o ímpeto do Ameca. Maidano bateu de longe! Eu vi, por exemplo, o jogo do Santos com o Brangantino. Os 10 primeiros minutos do Santos foi uma loucura. Depois o Red Bull marcou. Pronto. Levaram 7. A seguir, vi outra vez o jogo do Santos. Bem jogado. Só concluir. Vou rever o gol. O Santos levou 7 no jogo a seguir, que ganhou 2-1 ao Curitiba, se não me engano. Os primeiros 10 minutos foi outra vez a loucura. E eles, pá, mostrava a vontade. E mesmo o Curitiba também. E como se vê o América. O América vai marcar 3 golos. Aqui. Vamos rever o gol. Está completamente sozinho também, não é? GOOOOOOOL! Do América! Completamente sozinho. Na primeira chance ele furou. Na segunda, ele estava livre na área, sozinho. E finalizou contra o América. Vai o ataque de novo. E o jogo maluco, o Benítez bateu. Sim. Ou seja, na primeira parte, estava desigual. Boa defesa. Primeira parte foi louca. Está um gajo lá em cima, sozinho. Olha o gol do Martínez. Isto houve duas viradas no jogo, sendo assim. Aqui, foi fazer o simples, não... Mastriani! De novo! Para o América! Bem jogado. Foi um bom contra-ataque. O Martínez começou a jogada. Como... Como está nos livros. O Valia, uma falha outra vez da Zaga. Porque ele passa no meio das pernas do... Não sei quem era o zagueiro. De novo no Brasil. De novo no Brasil. E decretar mais um... Fernandes segue brigando. A bola é levantada na área. Para o Soares. Tentou o domínio. Tentou passar pelo Maiden. No giro. Ele manda por cima do gol. Pede o desvio. Tentou a ativa da bola enfiada para o Soares. É boa chegada do Grêmio. Limpou. Tem a chance da finalização. Rolou um chute. Jure! Aquele ligeiro toque. Isto quem sabe. Quem sabe sabe. Cristaldo chegou de frente para o gol. Batendo de primeira. Tem espaço o garoto do Grêmio. Ele avança pelo lado direito. Maidana tenta fazer a cobertura. O chute! Jure salva o América de novo! Manda a defesa. O Grêmio depois começou a jogar. Para o Martínez está na área. O cruzamento buscou o Benito Vileira. Ui era tão bonito. Aqui. Aí era uma assistência e ele... Ah graças. E se ela entra. Lançamento longo é para o Soares. Caracara está na área. Ui. Ah. Jure a sobra do Soares. Ok. Aí foi uma pena. Ela tenta dar a primeira. Mas... Mas sim. Muito bom. Foi um golo à Soares, né? Na existência. A parte do adversário. Não correu bem o primeiro chute. Foi de canhota, não é? 550 golos, não é? E foram golos, não é? É uma parte deles aqui em campeonatos complicadíssimos. Por si é o golo. Está a querer fazer o golo. Bem, jogador. Não estava à espera, Cristal. Bom jogador. Não estava à espera que ele fosse marcar assim. Eu acho que o goleiro também não está à espera. Vamos ver. Acho que está em jogo. O goleiro também tem ali um jogador que tapa-lhe um bocado a visão. Senhora, muito bom. Mais um jogo fantástico do Brasileirão. Isto está a começar a tornar comum, não é? Eu espero que continue assim. E ponto, que seja ainda melhor. Voltei a ver jogos do Grêmio. Um abraço para todos os torcedores do Grêmio. E para todas as pessoas aí no Rio Grande do Sul. É isso. Gostou do vídeo? Deia aquele like. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E até à próxima, meus amigos. Tchau.